Bom, nota dada, agora é hora de falar desse cara que vem cada dia que passa conquistando mais e mais o Brasil. Hoje é aniversário do nosso querido Siqueira, que merece todo o nosso amor, todo o nosso carinho, todo o nosso respeito. O que eu posso dizer sobre você, Siqueira? Você tem sido um instrumento de Deus para mudar a minha vida. Hoje, quando eu saio às ruas para gravar, as pessoas gritam, buzinam o carro e o que elas dizem é Ah lá o repórter do amor do Siqueira. Graças a Deus e a sua generosidade em compartilhar do seu sucesso, do seu prestígio, daquilo que você tem. E daí a gente entende que você aprendeu a matemática da vida, que é dividindo que se multiplica. E você divide com a gente, comigo, com os outros repórteres, com todo o elenco que você faz questão de puxar com você. E isso é maravilhoso. É um privilégio poder trabalhar com você. O que eu te desejo é que Deus te abençoe e te dê muita saúde, para que você possa desfrutar de tudo aquilo que você tem conquistado com o suor do seu rosto. Esse é o meu voto, de toda a equipe do Rio de Janeiro, todos os câmeras, o Raimundo que está aqui atrás, que te ama, que é louco por você. E assim eu encerro o meu link. Rodrigo Assis, direto do Rio de Janeiro, para o Alerta Nacional. Porque o amor está no ar. É um doce, né? Esse garoto é um doce comigo. E Raimundo, olha para cá, Raimundo. Um beijo para tu, Raimundo. Raimundo, olha para cá, Raimundo. Raimundo, olha para cá, Raimundo. Olha para cá, Raimundo. Olha para cá, Raimundo. Aê! Beijo, Rodrigo. Eu não vou nem tocar mais no assunto. Vai mexendo com o velho, vai e não pode mexer mais nenhum. Já baixa que eu venho passando. Um beijo grande. Tchau, Raimundo. Beijo. Obrigado por ter as palavras doces e maravilhosas. Eu não gosto do aniversário, é? Porque o cara só fica velho, né? 54 anos. Me diga mesmo, o cara vai ficando velho. Como morar o quê? Meia vida já foi, 50 já foi. Olha, eu já fico, né? Na base do... O carro, caralho, já fica voando em cima do carro. Hum, ele vai para lá. Desaparei, né? Você fica meio assim. Meu Jesus, como a vida passa rápido, né? Eu era um bebê ontem. Oi? Que vídeo? Quero! Vamos continuar o programa. Bota aí a mão do garotão que jogou a granada no contra o policial. Na hora que ele... Sabe o que é? Preparado, né? Estudou muito no exército. Gente, a cena é fortíssima, tá? Tira a sequeira de cena, tela cheia e mostra lá. Ele vai levantar a mão. Olha, olha, eu acho que nunca mais no mundo, nunca mais na vida dele, ele vai fazer isso aqui, olha. Pessoal. Pessoal. Nunca mais. A mãozinha já era. Oi? Não é maldade não, maldade ele ia fazer contra os policiais. É porque todo mundo tem pena de quem morre, nesse país assim. O bichinho, rapaz. O bichinho, ele jogou uma granada. Você sabe o que é com uma granada? Isso é na linha vermelha do Rio de Janeiro. Ele jogou uma granada contra os policiais. Ia matar pai de família, homem de bem. Estourou na mãozinha dele. Lé, mostra de novo. Tira a sequeira. Apesar que eu odeio esse tipo de imagem, mas olha. Mostra lá, por favor. Olha, levanta a mãozinha. Caracas. Rapaz. Já era, viu? Nem para protestar pode maia. Olha. Quem faz o mal, paga aqui. Esse é o inferno da vida dele. Esse é o inferno. Ele não vai morrer agora. Que é para pagar o que esse cara já fez. Se você levantar a ficha desse vagabundo, isso é um assassino, isso é um traficante. Se ele não matou atirando, ele matou entregando cocaína na porta da escola do teu filho, maconha nas baladas, êxtase nas festas. Ele mata assim. Enlouqueceu muitas mães, que hoje não sabe o que fazer. Não queira saber. Você que me assiste agora em todo o Brasil, não queira saber o que uma mãe de um drogado passa. Não queira saber. Deus livre sua casa e sua família. Uma mãe de um drogado, ela para de viver. Ela não vive mais. É sofrimento 24 horas por dia. E só esperando a notícia. Olha, mataram teu filho. Mas se você quiser continuar fumando, andando com essa turma aí, para mim está um ótimo negócio. Deixa eu convidar. Tira a cena. Você quer ser meu sócio, quer? Quer? Quer ser meu sócio? Vou te convidar para um negócio. Olha que negócio. É a sociedade caracu. Eu entro com a cara e você morre. É só você continuar fumando, cheirando, morrendo. Eu boto você no telão e eu ganho dinheiro. É bom, não é? É! Eu ficando rico e você morrendo. Olha que negócio. Você é um besta, um otário. Você que fuma, você é um otário. Você que cheira, você é um otário. Sabe o que é bom de cheirar? Pescoço de menina. Já experimentou? É muito bom. É muito gostoso. Mas eu não gosto de menina. Cheira o pescoço do macho. É um direito seu. Eu tenho nada contra a sua escolha. Está aqui o toalha. Resolvido. Ei! Cheira uma menina. Cheira uma menina. Depois que você cheirar, nunca mais você quer saber de cocaína. Cheira em menina, não cocaína. Repito, igreja. Cheira em menina, não cocaína. Repito, por favor. Cheira em menina, não cocaína.